Tem um rapaz solteiro, mas ele me abandonou Ai, solteiro me dá amor Ai, solteiro me dá amor Ai, solteiro me dá amor Mexendo comigo, seu manso Vem saber quem eu sou Ai, solteiro me dá amor Ai, sem saber quem eu sou Você vai ver quem é É Maria Farrapula dos Cavalés Você vai ver quem é É Maria Farrapula dos Cavalés Ai, sem saber quem eu sou Ai, sem saber quem eu sou Você vai ver quem é É Maria Farrapula dos Cavalés Ai, sem saber quem eu sou 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 Tchau, tchau.